Parecida de Goiânia, já estamos em Goiânia praticamente Aqui fica no entorno, cidade satélite de Goiânia Graças a Deus Eu quero ser fiel, Senhor Ou é fiel a mim Ó o parceiro da Frente Gerard de Catanduva Ele tá vindo lá de Rio Preto, tá lá no rádio Não quero mais fingir, mas quero te servir Com mais fidelidade